Tô brigado com o meu coração Não me dá trégua, só se apega a quem não presta E o pior é que sempre me entrego Não sei dizer não, toda vez que você errar Mas fazer o que? Se o errado faz gostoso Na cama pega fogo, mexe comigo Ela me iluda e sabe acabar Minha postura de bandido Eu digo que te odeio Na raiva eu te bloqueio Mas eu não te largo Você é meu ponto fraco Eu digo que te odeio Na raiva eu te bloqueio Mas eu não te largo Você é meu ponto fraco Meu ponto fraco Como diz o quitado Enquanto eu não achar a pessoa certa Eu vou me divertindo com as erradas É mais uma composição e é mais uma inédita Eu tô brigado com o meu coração Não me dá trégua Só se apega a quem não presta E o pior é que sempre me entrego Não sei dizer não Toda vez que você erra Mas fazer o que? Se o errado faz gostoso Na cama pega fogo, mexe comigo Ela me iluda e sabe acabar Minha postura de bandido Eu digo que te odeio Na raiva eu te bloqueio Mas eu não te largo Você é meu ponto fraco Eu digo que te odeio Na raiva eu te bloqueio Mas eu não te largo Você é meu ponto fraco Eu digo que te odeio Na raiva eu te bloqueio Mas eu não te largo Você é meu ponto fraco Meu ponto fraco Oh, meu laqueirão Essa aqui é pra separar os homens do menino Aumenta o som e segura o pressão mundial E as minhas divulgações Com moral de lá e de freitas Ninguém vale o nome dela Aqui perto de mim O vaqueiro com saudade Não aguenta ouvir Logo eu Que tentei Te esquecer Tirar você da minha mente Agora virei dependente Esse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando segue em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra minha nação A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Conta sem ninguém A pior parte é Saber que ela também Grupo, meu tente Meu parceiro perdendo prazeres Meu parceiro Gabriel Faredão Bruno da Saveira Tamo junto Como eu Que tentei Te esquecer Tirar você da minha mente Agora virei dependente Esse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Conta sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Conta sem ninguém A pior parte é Saber que ela também Saber que ela também Sabor da serra Bora, meu parceiro Gabriel Eita essa aqui É mais uma pra ralar o chip no chão Que é mais uma da fábrica Respeita essa pressão mundial Fui sem avisar Nem deixou no bar Só com a solidão Até hoje não entendo Por que a separação Nenhum pior que eu Não sinto raiva de você Ao contrário, sinto é saudade E vontade de te ver Você faz falta Faz falta aqui dentro de casa Faz falta no meu coração Faz falta em cima da minha cama Me chamando de mozão Você faz falta Faz falta aqui dentro de casa Faz falta no meu coração Faz falta em cima da minha cama Me chamando de mozão Que saudade de você No meu coração Oh, pressão mundial Bora, Alessão Hoje sem avisar Me deixou no bar Só com a solidão Até hoje não entendo Por que a separação E o pior que eu Não sinto raiva de você Ao contrário, sinto é saudade E vontade de te ver Você faz falta Faz falta aqui dentro de casa Faz falta no meu coração Faz falta em cima da minha cama Me chamando de mozão Me chamando de mozão Você faz falta Faz falta aqui dentro de casa Faz falta no meu coração Faz falta em cima da minha cama Me chamando de mozão Você faz falta, faz falta aqui dentro de casa Faz saudade no meu coração Faz falta em cima da minha cama, me chamando de mozão Que saudade de você no meu colchão Que saudade de você no meu colchão Manda um abração pra Marconi Momens Minha loja oficial, respeita o homem Manda um abração pra galera, use chapada Aí tem qualidade, eu falei, use chapada Hoje eu me machuquei, só pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta, fui mexer e piorou O coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém me disse, conte sempre comigo, palavras ao vento levou E foi amor, sei que foi amor, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi amor, perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era tarde pra implorar Se foi porque quis, te dê motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Eu sei que isso vai passar, mas hoje não Comigo, palavras ao vento levou Palavras do vento levou E foi amor, sei que foi amor, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração despedaçou E foi amor, eu sei que foi amor, perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era tarde pra implorar Se foi porque quis, te dê motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, eu sei que foi amor, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi amor, perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era tarde pra implorar Respeita que é pressão mundial, mais uma da fábrica, ô Pedrada Olha só o que aconteceu, marcou pra sair às seis e voltar às nove Mas uns beijos se perdeu, o tempo foi passando e você não percebeu Apagando com a língua dizendo que não se apegava Mas o filho deu seu Instagram, seu arroba com a dada marcada Pois vem, vou ver, se apaixonou O que era esqueminha virou seu amor Pois vem, vou ver, não teve jeito Virou no lacinho, acertou no apego Pois vem, vou ver, se apaixonou O que era esqueminha virou seu amor Pois vem, vou ver, não teve jeito Virou no lacinho, acertou no apego Olha só o que aconteceu, marcou pra sair às seis e voltar às nove Mas uns beijos se perdeu, o tempo foi passando e você não percebeu Apagando com a língua dizendo que não se apegava Mas o filho do seu Instagram tem uma roupa com a dada marcada Pois vem, vou ver, se apaixonou O que era esqueminha virou seu amor Pois vem, vou ver, não teve jeito Virou no lacinho, acertou no apego Pois vem, vou ver, se apaixonou O que era esqueminha virou seu amor Pois vem, vou ver, não teve jeito Virou no lacinho Pois vem, vou ver, se apaixonou O que era esqueminha virou seu amor Pois vem, vou ver, não teve jeito Virou no lacinho, acertou no apego O que era esqueminha virouَّ Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite chego aí e encontro Daquele jeito pra gente se amar Não faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não nota E eu sei que você tava carente, pois a mim falou Na verdade foi eu quem gostei Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembrado acente Me chama que eu vou E no sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Eu vou deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite chego aí e encontro Aquele jeito pra gente se amar E faz tempo que eu estou te olhando E você sabe ficar disfarçando O seu marido O seu marido não nota E eu sei que você tava carente, pois a mim falou Na verdade foi eu quem gostei Na verdade foi eu quem gostei Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembrado acente Ou lembrado acente E chama que eu vou E no sofá E no sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor E no sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro E na sua cama E no sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Excevas Esta aqui Primeiramente guarde suas armas Machuca tanto Tem que ouvir as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Pois se não tem vilão, não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva dá minha cara e eu só com bestou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas pancas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva dá minha cara e eu só com bestou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas pancas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Eu sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva dá minha cara e eu só com bestou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas pancas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva dá minha cara e eu só com bestou o troco Você com raiva dá minha cara e eu só com bestou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas pancas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Como se duas pancas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Manda um abração pra galera dos caminhões truques Todos os caminhões dentro do meu Brasil, tamo junto Clínica, meu teste, a minha oficial Meu parceiro Fernando, prazeres, aquele abraço Tomei a saideira na calçada porque o boteco fechou Tava jogado, tava solcado, veio o caminhão do lixo e me levou Peguei o esprei na mão do pisador e escrevi no muro, diga não ao amor Olhei pro céu e vi uma estrela cair Fiz um pedido, queria um coração assim Um coração de rapariga pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém Coração de rapariga pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém E não amar ninguém Bora aí, índio, bora médio nisso Para fazer um trabalho, meu filho Meu parceiro, caneguinho, desce com medas E saidei, tem gosto, aquele abraço Peguei o esprei na mão do pisador E escrevi no muro, diga não ao amor Olhei pro céu e vi uma estrela cair Fiz um pedido, queria um coração assim Um coração de rapariga pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga pra ver se eu fico bem Lembra, parceira, amor e não amar ninguém Lembra, parceira, amor e não amar ninguém E não amar ninguém Passei da fase de brincar De amor Por favor não insista Que a paciência se esgotou Ficar, só por ficar Não dá Não me procure mais Me deixe em paz Hoje tá aqui e amanhã não tá mais Ainda quer que eu corra atrás Eu não quero amor que vai Eu só quero amor que fica Que fica Ficar por toda a vida Não quero amor que vai Só quero amor que fica E que fica Ficar por toda a vida Não me procure mais Me deixe em paz Hoje tá aqui e amanhã não tá mais Ainda quer que eu corra atrás Eu não quero amor que vai Só quero amor que fica E que fica Ficar por toda a vida Não quero amor que vai Só quero amor que vai Só quero amor que fica Só quero amor que fica E que fica Ficar por toda a vida Oferecimento Elite entretenimentos Bora Alves Tiririca Trios Rodrigo e Mizinho Produções da Passeira do Sucesso É pressão mundial Respeita Aô, música boa Aô, música boa Vem que vem descer Me representando a todos os cabarets Do meu Brasil Bora, meus breguês Arruma as suas malas Que eu mentira Você de vez aqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me encerrar Não tô nem aí Deixe por falar E a partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vim tirar Você desse cabaré A partir de hoje Tu não é mais a barriga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou te dar Você desse cabaré A partir de hoje Tu não é mais a barriga Você vai ser A mulher da minha vida Carreta, pitbull Bora, meu patrão Senhor, estamos juntos Tu presta Onde há Arruma as suas malas Que eu mentira Você de vez aqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família A minha família Vai me encerrar Não tô nem aí Deixe por falar E a partir de hoje Tu vai ser minha mulher Vou te tirar Desse cabaré A partir de hoje Tu não é mais a barriga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vim tirar Você desse cabaré A partir de hoje Tu não é mais a barriga A minha família Vai me encerrar Não tô nem aí Deixe por falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou te dar Você desse cabaré A partir de hoje Tu não é mais a barriga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vim tirar Você desse cabaré A partir de hoje Tu não é mais a barriga Você vai ser A mulher da minha vida Era pra tecido Só uma brincadeirinha Aí eu comecei a sentir Senhor de Tua Arrimei os quatro pneus E agora que eu tô apaixonado Era pra tecido Só uma brincadeira A pegar Mas não se apega Não Usa más no colchão Mas esqueci De avisar o coração Senti ciúmes Não tava nos planos Dói só de pensar Nem quero imaginar Ver outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua Juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua Juro eu tentei Não me apegar Não me apegar Mas eu já me apeguei Sua boca me fiei Isso é mais uma composição minha Mais um autoral Era pra tecido Só uma brincadeira Se apegar Mas não se apegar Não Usa más no colchão Mas esqueci De avisar o coração Senti ciúmes Não me apegar Mas eu já me apeguei Tanto lugar pra você morar Você insiste em ficar na minha mente Música 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 Vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Quando eu tô feliz é porque veio de mim vencer Coisa parecida, não tem nada a ver com nossa vida É melhor terminar, cada um fosse um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Com café e amor, são duas coisas que não servem frio Clínica, meu dente, a minha oficial Bora, meu parceiro, Fernando, prazeres, aquele abraço Carreta, pitbull, meu parceiro, Alcione, paredão, aquele abraço Já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Quando eu tô feliz é porque veio de mim vencer Coisa parecida, não tem nada a ver com nossa vida É melhor terminar, cada um fosse um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Com café e amor, são duas coisas que não servem frio Melhor terminar, cada um fosse um ponto final Às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar, não tem mais arrepio Com café e amor, são duas coisas que não servem frio Apaguei as fotos do meu celular Jurei pra você não mais voltar Mas quem eu tô querendo enganar Não me pego do nada, olhando seus espaços Vai que do nada se aparece com um novo namorado Eu não te superei, eu não te superei, eu não te superei Na minha barra de pesquisa Teu nome é o primeiro mais procurado da minha lista Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez na minha memória Mas esse coração otário te ama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez na minha memória Mas esse coração otário te ama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Esse é meu defeito Mas me pego do nada olhando seus espaços Vai que do nada se aparece com um novo namorado Ainda não superei, eu não te superei Eu não te superei Na minha barra de pesquisa Teu nome é o primeiro mais procurado da minha lista Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez na minha memória Mas esse coração otário te ama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez na minha memória Mas esse coração otário te ama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez na minha memória Mas esse coração otário te ama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Esse é meu defeito Meu parceiro Bruno Salles, aquele abraço Médio Nilson, tamo junto, Médio Toque 10 Toque 10 Toque 10 Fala a verdade Eu que não quis atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Aproveitando que eu tô Aproveitando que eu tô solteiro Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu tô A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Quando cê pediu pra terminar Quase que falei até que vi Meti o dedo no olho pra chorar E portanto querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você Na madrugada eu não parava de ligar Fala a verdade e eu que não quis atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois E a melhor sensação que eu já senti E a melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Eita sofrência Toque 10 Tô aqui na sua frente Meio bagunçado Cheguei com o rolô Me do sol tapando Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim Eu gosto assim Dá pra você É uma louqueira Disposta a soltar o dedo Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até mais de desespero Que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraçar no convencível Segurar minha mão Até o radar tirar uma foto Se não tivesse de moto Não pegava não Hoje nós falta pra fuder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Hoje nós falta pra fuder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim Eu gosto assim Dá pra nascer Uma louqueira Ou disposta a soltar no dedo Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até mais de desespero Que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraçando o convencível Segurar minha mão Até o radar tirar uma foto Se não tivesse de moto Não pegava não Hoje nós bota pra fuder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Hoje nós bota pra fuder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Para não falar que solteira cê tá bem melhor Terminamos só faz vinte e poucas horas Já tô dizendo Se prepare pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do teu quarto Pra onde correr vai dar de cara pro passado Vai doer, vai doer, vai doer Daqui a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Uou, 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 uou Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correndo atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Se você eu não comemorava, eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perto, amor Daqui a pouco sua cabeça esfria, vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já voltei de superar, amor Se você, você eu não comemorava, eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perto, amor Daqui a pouco sua cabeça esfria, vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já voltei de superar, amor Bora aí de divulgações, pra cima meu filho que é pressão Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arrisgar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Eu tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Eu tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Você tá achando que vai, não vai me esquecer não Ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu E só vem eu Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu E só vem eu Volta pelo amor de Deus Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não Ainda tô aqui Ainda tô aqui Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não sou eu vai ser quem Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu E só tem eu Se não sou eu Se não sou eu vai ser quem Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu E só tem eu Volta pelo amor de Deus Que pra você não percebeu Que pra você não percebeu Eu vai ser quem Que pra você não percebeu Quando eu percebeu Que pra você não percebeu E só tem eu Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria Negaria até a morte, negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto, sem mais esforço Tirar minha roupa com teus olhos, me deixar tonto com teus olhos E eu sem querer me apaixonei, não lutei, não revidei esse amor natural Nasceu em mim, quero você do jeito que quiser Desde o segredo é minha mulher, só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser, mesmo o segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz, um minuto do seu tempo já me satisfaz Bora, Renê! Volta pra tocar, meu filho! Bota nozão pra rapaziada da santa, aquele abraço! Bora lendo, bota sabendo pra tocar, empurra, bora dentro do cavalo Tamo junto! Bora duelo! Na da lozão especial, Fabizinho Produções Rodrigo Produções, a parceria do sucesso Mesmo que me perguntassem, eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcentro, sem paz e esforço Tirar minha roupa com teus olhos Me deixe atento com teus olhos E eu sem querer me apaixonei Não lutei, não revidei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que mentira faz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que mentira faz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mandar abração pra galera do Portal do Arroça A história na TocTest, tamo junto Meia noite Restaurante de esquina Mesa doze Meia garrafa de bebê Eu falo que vou terminar Você começa a chorar E mudar de assunto E eu respiro fundo E vou sentar um gole da minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu aquela porta Já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida E me amou chorando Era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta Já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida E me amou chorando Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Mas não dei Lucas Salles do violão Arrebenta meu filho Manda um beijão pra todos meus fã clubes Da banda Toc e 10, tamo junto Aquele abraço Eu falo que vou terminar Você começa a chorar E mudar de assunto E eu respiro fundo E vou sentar um gole da minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu aquela porta Já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida E me amou chorando Era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta Já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida E me amou chorando Era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta Já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida E me amou chorando Era só você e eu Era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta Já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida E me amou chorando Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Mas não dei Chá e lanches O melhor Tamo junto Bora arim, bora calma